E eu quero falar com você, isso mesmo, com você, porque o seu futuro depende da escolha que você fizer agora e a Facene quer te ajudar nisso. O vestibular 2022 está aberto e você pode fazer a sua prova online gratuita, pode usar a nota do Enem ou transferir o seu curso. E tudo isso com até 60% de desconto e matrícula grátis, isso mesmo. O primeiro vínculo é gratuito, veja. Para vencer, é preciso uma formação de excelência. E a Facene é especializada em saúde. Aqui, aprendo na prática com professores e doutores. Eu escolhi fazer fisioterapia, mas a Facene conta com enfermagem, psicologia e mais seis cursos com excelentes conceitos no MEC e no Guia do Estudante. São mais de cem espaços para a realização das práticas acadêmicas, núcleos de empregabilidade e bolsas especiais de até 60% de desconto. Nove em cada dez alunos formados aqui na Facene estão em destaque no mercado de trabalho. Facene, a sua nova carreira começa aqui. Na Facene, você tem acesso a mais de cem espaços para as práticas acadêmicas, simuladores de última geração, dois complexos clínicos próprios, além de um núcleo de empregabilidade que te auxilia e te prepara para as oportunidades do mercado de trabalho. E você sabe, né? Um diploma da Facene vale ouro, então não perca mais tempo, o futuro é agora. Agora, acesse facene.com.br e se tiver qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp, o número está aqui na tela, 99392-0134. Bora para o intervalo rapidinho, na volta a gente mostra.